Inscreva-se no canal www.mesmerism.com www.mesmerism.com ilha terceira e este vai ser o segundo vídeo da série como fabricar cordas a partir de fibras naturais aqui nos Açores e a planta que vos queria mostrar hoje é esta que está aqui à minha frente que é a gava americana no algarve é conhecida por pita penso que nos Açores chamam todas as plantas têm este aspecto de babosa no continente ainda existe pessoal lá na minha zona que usa as fibras desta planta para fazer corda na madeira tradicional a agave americana é originária da América América Central e América do Sul é desta planta ou deste género do género agave que se extrai a fibra sisal que é muito conhecida do pessoal sobretudo do pessoal que passou por esqueteiros que usa muito sisal e também é deste género que se extrai a tequila neste caso esta espécie que temos aqui é a gava americana marginata que é semelhante à gava americana que nós encontramos mais vulgarmente no continente e também nos Açores só que tem estas margens das folhas amareladas ela tem uma particularidade que é ter um espinho aguçado na ponta de cada folha e depois tem espinhos aqui ao longo das folhas também que servem para a defesa do núcleo central da planta que é onde se gera o crescimento quando chega a uma certa idade as agaves lançam um escape floral central lá na minha zona é conhecido pelo pau de pita isto é a pita isto é o pau da pita e depois disto dar a flor a roseta de onde isto saiu morre no entanto já já tem sempre montes de substitutas aqui à volta que irão ocupar o lugar da planta central vou cortar aqui uma folha só para exemplificar como é que nós podemos extrair as fibras ó ó já tinha minha já tinha minha e aí e aí Aqui eu já tenho a minha folha sem espinhos atrás, mas deixei o espinho na ponta da folha e vocês no fim já vão perceber porquê. O que se faz agora é esmagar toda a folha, batendo com uma madeira, de forma a destruir toda esta parte carnosa que a folha tem. E já se pode ver que começa esta parte a ficar esmagada e as fibras, que são semelhantes ao sisal, começam a ficar separadas do resto do corpo. Neste momento tenho a minha folha toda esmagada, desde a ponta até a base e agora vou usar uma ferramenta que me permita retirar a carne e deixar apenas as fibras do interior. Neste caso o que estou a usar é uma faca de cozinha, poderia usar uma concha de mexilhão, uma concha de lapa. A faca de cozinha permite retirar todas as partes verdes e deixar apenas as fibras sem as danificar. Como não tenho muito tempo não vou processar a folha toda. Tenho aqui só algumas fibras que extraí. Como vocês podem ver isto é em tudo idêntico ao sisal. Por acaso até tenho aqui um bocado de sisal. É o mesmo tipo de fibra, é o mesmo género de planta e neste caso tenho até aqui uma agulha e linha feita a partir das próprias fibras da folha. Agora vou deixar secar um bocadinho, aqui é o sol, e depois posso trançar, posso torcer neste caso e a partir daqui fazer uma corda. As fibras ainda não estão secas mas vou, como vos disse, estou com pouco tempo, vou começar a preparar a corda. Isto método é idêntico ao método que eu tenho em outro vídeo onde mostro. Portanto é só torcer para um lado e para o outro. Isto é o início. E as fibras juntam-se por si. Neste caso como vou aproveitar o espinho da ponta da folha para fazer uma agulha, vou torcer junto a esse espinho. Tievem. Até a mesma coisa! Temos aqui a agulha e o fio ligado à agulha. Isto é um processo que demora muito tempo, por isso não contem a fazer isto no campo e usar. É apenas mais um conhecimento dos muitos conhecimentos que são objetos de estudo no Buscraft. Espero que tenham gostado em mais um vídeo do projeto Buscraft Açores. Prometo-vos que próximamente irei fazer mais um vídeo sobre uma planta Cresce nos Açores, da qual nós também podemos extrair fibras. Obrigado a todos por assistirem. Obrigado. 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 Obrigado.